Porque eu gosto dele, acho ele o menino bom. Eu não vou falar porque eu não tô no chique. Não, fala. Acho o menino bom porque é um menino famoso, um menino que você conhece a quem é pra internet. Disse totalmente. Não tem negócio de menino bom, não. O Rodolfo tá com ciúmes. O Rodolfo tá com ciúmes, Sarah. Não, não. Não, ele não tá falando de problema que tá acontecendo? Tá com ciúmes, tá com ciúmes, tá com ciúmes. O senhor também não tinha negócio de alisar, não. Tu acha que eu te aliso? Tu acha que eu te aliso? Não, eu não dou problema pra você.